Gente, o Samuel só tem 6 anos e ele na quarentena tá desenhando muito. Olha os desenhos de uma criança de 6 anos. Aqui é o Sheiland, aqui é o Strength, o Goku Saiyajin Blue e o Broide. Aqui eu fiz... aqui eu fiz... não sei quem é esse. É o Goku também, cara. Eu sei, mas ele tá com o cabelo azul, mas aqui eu fiz o Woody. Ei, aqui é o Woody. É, mas... Bento, veio atrapalhar o vídeo do teu irmão, viu? Ó, aqui é o Curilin, Curilin. Aqui eu fiz... Seu cabeça de vado. Aqui eu fiz o... Deixa eu mostrar os detalhes desse desenho aí, cara. É. Olha só. Tu fez olhando pela televisão? Sim, mas eu também fiz esse daqui. Ah, esse aqui, ó. Quem é esse, irmão? O Freezer, o Cell, o Sheiland e o Majin Buu. Aqui eu fiz o Majin Buu, gordão. É, eu não me lembro o nome dele. E aqui tem o Strength. O Strength. Deixa eu ver o Strength aqui direito, cara. Ficou show, viu? É, também aqui... Ó, nós temos... Calma, Bento. Nós temos aqui esse Goku... Esse daqui, ó. Esse Goku. O Bento apagou a luz. Sim, vai lá. Para, Bento. Não pode. Olha... Já a gente continuou o vídeo que o Bento tá atrapalhando aqui, olha. Apagando tudo. Quero mexer na luz. Vamos cancelar.